Pra abrir a nossa lista de nomes que com certeza vão bombar um nome brasileiro que você não pode deixar de passar. E eu tô falando da I Am Night. Esse é um projeto da cantora, produtora e compositora Natalia Borges, que é perfeito pra quem gosta de um rock mais moderno, que flerta com elementos do jazz e do indie. Ela começou na música desde pequena, quando aos 4 anos de idade ela já praticava canto, o que com o tempo foi evoluindo e abrindo novas possibilidades criativas pra ela, principalmente na composição. O que ajudou ela a se envolver mais na música foi a presença dos pais, que são também músicos, e obviamente sempre a apoiaram. Quando ela sentiu que era isso que ela queria pra vida, ela logo foi atrás de construir uma carreira e se mudou pra sua cidade natal, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, pra São Paulo e se graduou em música. Agora, com 22 anos, ela mora em Baltimore, Maryland, nos Estados Unidos, onde ela começou a trabalhar nas suas primeiras músicas do I Am Night. O nome vem da deusa grega Nyx, que é a protetora da noite e das bruxas. Além disso, Night soa parecido com seu apelido Nat. Ela sempre ficava com umas melodias na cabeça durante a rotina, daí ela se ligou que aquilo poderia se transformar no material pra algumas músicas mesmo. Assim, ela foi lapidando essas ideias e compôs as músicas presentes no seu primeiro EP, Returning, que acabou de sair. Eu vou deixar tudo depois aqui na descrição pra você sacar toda essa galera que eu tô indicando. Em Returning, ela é responsável por escrever toda a linha instrumental do trabalho, além de contar com a produção do renomado Jack Kirby. O EP foi feito durante essa época de quarentena, então, além de lidar com o desafio normal na produção de um trabalho, ela também teve que encontrar um modo de se manter emocionalmente estável pra passar a energia necessária pras músicas. Aliás, esse clima de tentar lidar consigo mesma, sozinha, é um tema abordado nesse EP. Tanto em questões mais sérias, que fazem referência à depressão mesmo, quanto em momentos mais emocionais. Suas influências são bem diversas, desde Royal Blood, Scalene, Hamilton Nascimento e Noel Rosa. Como a gente falou, o EP dela, Returning, acabou de sair e tem uma vibe que é um misto de épico com melancolia que você tem que sacar. O nome que vem crescendo já faz um tempinho e que com certeza não pode ficar de fora dessa lista é o Conan Gray. O Indie Pop do Californiando, de 21 anos, tem impressionado muita gente, desde Taylor Swift a Elton John, que o vê como um dos poucos artistas atuais fazendo uma música de verdade, como ele diz. Depois de passar alguns anos da infância em Hiroshima, no Japão, ele voltou pros Estados Unidos e viveu durante um tempo na cidade de Georgetown, no Texas, o que influenciou no começo da sua carreira. Nessa época, ele fazia alguns vídeos pro YouTube e daí surgiu a ideia de fazer um videoclipe pra uma música que ele fez pra coroar o seu último ano no ensino médio, que também foi seu último ano morando no Texas. Daí surgiu a música Idle Town, que fala dessa relação dele com a cidade, desde o acolhimento que ele sentiu até a sensação dele ir atrás do futuro. O clipe já tinha muito uma pegada meio vintage de verão, que se tornou característica dele e bombou instantaneamente, rendendo um contrato simplesmente com a Republic Records, que é uma divisão da enorme Universal Music. Assim, com 19 anos, ele já tava lançando o seu primeiro EP, o Sunset Season, em novembro de 2018. Além de Idle Town, o trabalho trouxe mais quatro músicas, sendo uma delas um dos seus maiores sucessos até hoje, Crushy Culture. De lá pra cá, ele ainda veio com três sinos, e em março desse ano, ele lançou seu primeiro álbum, Kitty Crow. O álbum não tem sido muito divulgado na mídia especializada, e mesmo não tendo nem resenha em veículos como Pit Fork e Rolling Stone, Kitty Crow tem tudo um hype orgânico da parte dos fãs, fazendo a maioria das faixas do álbum já ultrapassar 60 milhões de streamings no Spotify. Pra você que curte essa nova onda do pop, desde Calidia Lorde, esse é um som que você não pode deixar passar. Continuando nessa pegada mais pop, outro som que tem feito bastante barulho é o da Beanie. Você provavelmente já deve ter visto o nome dela em algum lugar recentemente, muito por causa do hit Super Lonely, que já é uma das músicas mais tocadas do ano, tendo mais de 400 milhões de streamings no Spotify. Ela é de Auckland, na Nova Zelândia, e o nome dela mesmo não é Beanie, mas sim Stella Rose Bennett. Ela tem apenas 20 anos, e apesar de ter só singles e um EP lançado, já é uma das maiores revelações do seu país, tendo ganhado, ano passado, três prêmios do New Zealand Music Awards, sendo um deles o de single do ano pela música Soaked. Ela começou a carreira em 2017, quando ainda gravava alguns covers, ela colocava tudo lá no SoundCloud. Através disso, o produtor Josh Fontaine conheceu o som dela, e começou a trabalhar junto com a Stella nas suas primeiras músicas. Depois de alguns singles, ela começou a alcançar notoriedade, quando lançou o EP Fire on Mars, em junho do ano passado. Entre as músicas do álbum, Glitter começou a bombar no TikTok, o que deu uma alavancada na viralização do seu trabalho. Já nesse ano, seu maior hit Super Lonely, em parceira com Gus Dappertal, também bombou por causa do TikTok, virando uma espécie de hino de quarentena sobre estar sozinho. Ela disse que não esperava o que rolou com a música, e que gosta do TikTok, porque é uma mídia que conversa bastante com a linguagem que ela está mais acostumada, tipo bem jovem mesmo. Com os toques de R&B, também um pouquinho de lo-fi, o indie pop da Beanie, com certeza é uma das coisas mais legais dos últimos anos. Mano, sério, é muito bom. Rapaziada, não esquece de escutar o nosso podcast, velho. Já temos altos episódios, o link está aqui na descrição, você pode assistir ele pelo YouTube e ouvir nas plataformas. Então, mano, vai lá sacar que está demais e se inscreve no canal, ajuda a gente a chegar a mil inscritos e não perde nenhum episódio. Segue a gente lá no Spotify, ou podcast do Minuto Indie, a gente junta a equipe do Minuto Indie e fala ali sobre música de uma forma descontraída, como se estivesse em uma conversa entre amigos, numa conversa de bar ali, e a gente fala altas paradas, que é bem bacana, que é para a gente se divertir, dar bastante risada, enfim, trocar essa ideia sobre música ali que está faltando, beleza? Então é isso. Falando em R&B, se liga só nessa dica aí. Se você gosta de R&B, mais puxado para o sol, meio lentinho, com uma voz marcante, embalando o som, você precisa conhecer a Baby Rose. Ela tem 26 anos e é de Washington, D.C. Baby Rose é o nome artístico dela, mas na real ela se chama Jasmine Rose Wilson. Ela se usa o álbum de estreia To Myself ano passado, e foi instantaneamente apontada como um dos nomes mais interessantes desse Neo R&B. Ela disse que a inspiração para o trabalho foi o término de um relacionamento longo, que suportou ela para várias coisas, inclusive tem maior autonomia na sua arte. Esse ano também ela veio com uma coisa nova, sendo uma delas a participação no álbum colaborativo Revenge of the Dreamers 3, que conta com nomes gigantes como J. Cole e Vince Staples. Além disso, ela lançou também um novo single, Marmote, que mantém a pegada do álbum. Uma boa maneira de conhecer o som dela é vendo a apresentação que ela faz para o Colors. Se você não conhece o Colors, é um baita canal que tem vários artistas que é muito f***. Onde, por exemplo, ela canta a música Out To Myself. Então, mano, só dá o play que você não vai se arrepender. Se você está gostando dessas indicações nossas mais para o Indie Pop, então se liga lá que vem mais uma dessas aí para você sacar. Se você gosta de Girl in Red, de Cave Town, vai atrás do som da Arlo Parks. Ela é do sul de Londres e tem ascendência africana. E o seu nome mesmo é esse aqui que está na tela e é muito difícil de falar. Não sei falar, então é esse aqui, tá? Recentemente, ela chamou a atenção de todo mundo por causa de algumas coisas que rolaram. Tipo a BBC colocando o som dela como algo que as pessoas deveriam prestar atenção esse ano, mano. Além disso, ela gravou um cover de Creepy do Radiohead, uma pegada mais intimista que fez o som dela simplesmente viralizar. Fazendo ela ser notada por gente como, por exemplo, a Haley Williams que já a convidou para abrir seus shows em uma turnê pelos Estados Unidos em 2021. Apesar de não ter lançado um álbum ainda, esse ano ela lançou quatro singles, sendo que dois deles, Black Dog e Eugene, que já estão com um hype considerável no Reino Unido. Ela disse que já está trabalhando nas músicas para o álbum, mas que ainda é cedo para dar uma data concreta. assim como muitos nomes atuais, a Arlo Parks começou na música desde cedo quando escrevia suas primeiras canções desde os 10 anos de idade. Ela gosta de ouvir muita coisa, mas as suas grandes referências são Frank Ocean e King Crew. Realmente o som dela tem muito dessa vibe, um pouco de indie pop, um toquezinho de Alie Jerem B, uma parada mais folk também, enfim, mano, é coisa boa demais, mano. Então se liga aí na Arlo Parks. Seguindo a nossa lista, agora com o som mais puxado ali para o Dream Pop. Provavelmente você já conhece esse nome, mas ele está aqui na nossa lista de após, porque apesar de já ter um certo hype, o som dele começou a bombar mesmo esse ano. E a gente já indicou ele aqui no Minuto Indie, hein? Bom, sem mais delongas, a gente está falando do Day Glow. Esse é um projeto do produtor e compositor Slow and Strouble, que é de Fort Worth, no Texas, nos Estados Unidos. Diferente dos nomes que a gente falou aqui, o Day Glow já veio com um álbum logo de cara que é o Fuzzy Brain, lançado em setembro de 2018. Ele disse que antes de começar a trabalhar no álbum, ele estava muito confuso sobre o que fazer, porque sentia estar meio estagnado, articamente, meio sem onde tirar a inspiração, sabe? Daí quando ele começou a ter umas ideias, ele logo deu um jeito de já organizar tudo, tipo uma meta, para fazer a parada acontecer e não perder essa animação inicial. O som é um misto de coisas que marcaram a última década com novas coisas que estão rolando. Tipo assim, ele tem um lance de indie rock meio vintage que lembra nomes como Real Estate, Blossoms, mas também tem muito dessa sonoridade pop lofi atual, sabe? Nas suas apresentações, ele é um cara meio extrovertido e de vez em quando gosta de mandar uns covers de alguns clássicos, tipo, por exemplo, Everybody Wants To Rule The World do Cheers For Cheers. Entre as músicas mais bombadas do Day Glow estão a Listerine e também Can I Call You Tonight que são exatamente nessa pegada que a gente falou. Uma mistura de indie rock com dream pop. Então se liga no Day Glow que ele é zika. Agora vamos falar de um som que provavelmente é o mais hypado dessa lista e não é por menos afinal. Essa artista é responsável por um dos melhores álbuns do ano até agora e eu estou falando da maravilhosa Hina Sayawama. A cantora compositora e modelo nipo-britânica tem chamado atenção não só pela sua música mas também pela estética do seu trabalho fazendo ela ser enxergada como uma das principais artistas ali atuais desse novo pop. Caso você não conheça ela nasceu em Nigata no Japão e foi criada em Londres. O seu som é a cara de 2020 um passeio entre gêneros musicais mas com uma vibe pessoal dela. Assim ela pega elementos do letro R&B, indie e até do new metal para formar uma atmosfera pop futurista. Antes de começar sua carreira na música ela estudou psicologia, sociologia e política na Universidade de Cambridge assuntos que são bastante abordados nas suas músicas. depois de alguns singles lançados ela começou a aparecer para o grande público em 2017 ao lançar o EP Rina. No trabalho ela já dá uma amostra de sua característica em misturar temas mais críticos com momentos mais pessoais. No ano seguinte ela já começa a ser mais notada e assina com a Dirty Hit Records e é convidada por Charlie Xx para abrir os shows da turnê dela. Esse ano mesmo antes de lançar o seu álbum de estreia ela estava sendo super bem comentada pelo hit Comes the Garcon Like the Boys provavelmente eu falei errado o nome da música que inclusive ganhou um remix com a participação de Pablo Vittar. Com grande expectativa em cima ela lançou o Sayawama seu primeiro álbum em abril desse ano e o sucesso foi estanteiro foi bizarro o jeito onde ela mistura gêneros trazendo isso para uma particularidade do universo estético dela é uma parada muito incrível se por algum motivo você ainda não conhece o som dela vai atrás escuta aí Se você gostou das bandas que eu indiquei aqui eu vou deixar os links aqui na descrição e vai lá e comenta que você veio pelo Ale do Minuto Indie comenta lá a hashtag Minuto Indie enfim quero ver seu comentário lá depois e também eu vou deixar uma playlist no Spotify para você sacar lá depois escutar o som dessa galera com calma demorou? Falando em mistura de gêneros se você está afim de conhecer um som nacional novo nessa pegada Rosa Beige é uma banda que você vai se apaixonar com certeza me conta um segredo fala barro Chese Pedro Caiado Tiago Fernandes e Vitor Milagres formam o quarteto que é de Niterói Rio de Janeiro o som dos caras é uma mistura de MPB corenbee eletro indie rock psicodérico que juntos ali formam uma vibe bem climática intimista do tipo que você ouve e fica tipo hipnotizado tentando ouvir assim todos os detalhes da música eles lançaram seu primeiro material com o EP Astral Mediterrâneo em 2018 através da Cavaca Records desde esse primeiro EP eles também já se mostravam bastante atentos a essa parte visual do projeto focando em uma estética retrô meio glamourosa cheia de colagens e artes abstratas ano passado eles lançaram seu primeiro álbum Imagem que ampliou uma pegada mais experimental no som ao longo do álbum eles flertam com os sons que lembram desde Frank Ocean até Mimpala passeando por outras brisas tipo James Blake além disso na faixa Quem Será eles contam com a participação ilustre da Ana Frango Elétrico a capa do álbum também é muito da hora é bem linda trazendo uma escultura digital do artista Gabriel Junqueira entre momentos mais melancólicos e outros mais viajados mesmo o som dos caras é uma das coisas mais legais que a música nacional tem lançado ali nos últimos anos cara vale muito a pena você conhecer os caras então se liga aí outra banda brasileira que a gente faz questão de colocar aqui na nossa lista de apostas é o Tangalo Mangos que a gente já indicou aqui no canal e eu vou indicar de novo e é isso o som dos caras é uma mistura do MPB com rock psicodérico com alfai folk e assim como a Rosa Beige que a gente já citou também tem muito dessa pegada ali mais viajada a banda é de Salvador e começou como um projeto solo do Felipe Vaqueiro que é vocalista guitarrista violão bandolim que simplesmente subia as suas produções lá no SoundCloud depois de um tempo o projeto virou uma banda mesmo contando também com outros membros eles começaram a aparecer como um dos nomes mais interessantes da cena depois de lançar o EP Mangas a Caminho da feira número 1 em março do ano passado e a gente indicou eles aqui então e esse EP também pra produção do EP eles ficaram 10 dias num sítio em Euclides da Cunha no interior da Bahia depois disso o material gravado foi pós-produzido por Robert Grant australiano do Punshead Studios que ele é simplesmente responsável por finalizar trabalhos de bandas como Timing Pala e Pond e algumas outras bandas brasileiras também uma galera já fez trampo com ele já nesse ano eles acabaram de lançar mais um EP que se chama Tangolo Underline Mangos.ray eu achei muito enfim é muito a brisa do álbum que traz novas sonoridades como lo-fi hip hop e até uma canção cantada em francês é muito da hora esse EP então se você gosta de um som com essa pegada mais caseira mas ao mesmo tempo bem sofisticada nas referências o som dos caras não pode passar batido no seu radar escuta então Angolo Mango agora estamos chegando no fim da nossa lista de apostas para nomes que vão bombar esse ano mas olha essa última dica que é especial se você é do tipo de pessoa que gosta de vasculhar e ir atrás de bandas que ninguém conhece olha o som da Deep Tan é pra você então assim mano se liga né essa banda é uma banda que tá bem no começo ainda é um trio de meninas lá de Londres que misturam post-punk com eletrônico e indie rock pra você ter uma noção até agora elas tem exatamente três músicas lançadas que é a Shimer Constant Inconsequences e Air que é cantada em francês ainda sobre o som delas tem muito do começo do post-punk de bandas clássicas tipo mas também lembra muito bandas que bombaram na década passada por fazer um indie com experimentações eletrônicas tipo Foals e Warpatch dentre as poucas entrevistas da banda elas foram perguntadas sobre como elas se encaixam no cenário atual em inglês elas disseram que não tem uma resposta definitiva sobre isso porque elas gostam de várias coisas desde Hello Parks que inclusive tá na nossa lista até Black Media que a gente já fez um vídeo deles aqui que é muito nessa banda então clica aqui no cardíaco pra você sacar apesar de ser meio difícil de achar coisas sobre elas uma coisa que já dá pra sacar que elas já são bem conhecidas no cenário de Londres e foram até entrevistadas pra coluna cultural da Griff Fred Perry então se você gosta de um som dark mas ao mesmo tempo chique é uma banda que você vai pirar rapaziada eu espero que você gostou desse vídeo não esquece de deixar seu like se inscreve no canal ativa todas as notificações e me segue lá nas redes sociais arroba aleminutwind e também arroba minutwind segue a gente lá nas redes sociais estamos fazendo altos conteúdos muito legais e também segue a gente lá no Twitter demorou? então é isso vídeo segunda, quarta, sexta e sábado às sete e meia aquele beijo na bunda e tchau 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 Tchau